Hoje, nós vamos ver um anime que se chama Tower of God, e nele, o Ban é um menino que passou a vida toda na parte de baixo da Torre de Deus, um lugar que promete realizar desejos, se você conseguir superar uma série de complicados desafios. Esse vídeo tem spoilers, então cuidado! A história de hoje começa literalmente com o nosso protagonista sendo engolido por uma serpente gigante, e logo em seguida recebendo um bem-vindo à Torre de Deus. Agora, nós vemos que subindo a Torre, tudo iria ser seu, porque no topo existe de tudo, e é claro, tudo isso poderia ser seu e você poderia se tornar um deus. Essa é a história da Rachel, uma garota que subiu a Torre para poder ver as estrelas, e o Ban é um cara que não precisava de nada além da Rachel. Então nós somos levados para uma cena onde o Ban estava correndo atrás da Rachel. Ela pede desculpas para ele, e os dois acabaram caindo, mas ela diz que estava indo para o topo da Torre e começou a desaparecer. Ela pediu para ele se esquecer dela, e ela começou a sumir logo em seguida. O Ban não entende muito bem o que estava acontecendo, mas não parou por aí. A vontade do Ban de estar com ela foi tão grande, que depois dela ser enviada para a Torre, Ele também acabou indo para aquele lugar sem grandes explicações, porque a porta só abriu e uma mão gigantesca puxou ele para o mesmo lugar. Esse primeiro teste se chama A Enguia Branca de Aço e a Bola. O Ban acordou em um local desconhecido se perguntando onde estava, e eles só escutam uma voz falando que todos os visitantes eram muito bem-vindos. E quando ele se levanta, atrás dele aparece um ser que se chama Hidden, e ele é o responsável da Torre. E o Ban fica surpreso com o fato do Hidden saber o nome dele, mas ele só pergunta da Rachel, e o Hidden dá uma pequena risada de canto de boca. Então, ele diz que a resposta como sempre é encontrada apenas no topo da Torre, e o Hidden pergunta se ele vai fazer o teste necessário para subir a Torre. E logo atrás do Ban apareceu uma criatura gigantesca, muito grande. Ele fica extremamente impressionado com isso, e o Hirion falou que as regras eram muito simples para esse jogo. O Ban vai precisar entrar nessa gaiola e dar um jeito de quebrar a bola que está bem no meio dele. Assim, o jogo acaba. Então o Hirion pergunta se ele vai fazer o teste e ele simplesmente sai correndo em direção à gaiola. Mas quando ele estava quase entrando na gaiola, uma menina apareceu e deu um chutão, uma bicuda na cara dele que fez ele cair no chão. Ela pergunta se ele era idiota, e o nome dela é Yuri. O parceiro dela chegou nesse momento, e ele diz que o Ban não conseguia entender eles. Então ele pega uma esfera, e ela começa a brilhar ao redor do Ban. E eles perguntam se agora ele conseguia entender eles, e ele diz que sim. Essa esfera se chama Pocket, e ela sempre vai estar do lado dele. Ela só precisa falar modo invisível para que ela suma, e modo invisível para ela aparecer. A Yuri, por outro lado, parece brava, e ela chamou ele de regular, que é um forasteiro que entrou na torre abrindo os portões sozinho. Ele parecia muito fraco para um regular, mas ela diz que ele até que era bonitinho. O Hirion chegou aqui falando que ele se dedicava bastante para manter a ordem na torre e garantir a prosperidade da família real. E que ele mandou o Ban para esse teste, porque ele estava fazendo apenas o seu trabalho. O Ban decide que ele quer ir fazer isso. Então, para ajudar ele nesse momento, a Yuri resolveu entregar para ele a Março Negra, que era uma espada que pode cortar de tudo. Ele entregou para ele falando que estava fazendo aquilo só porque ele era bonitinho. E aqui, ele pegou a espada e de fato entrou na gaiola para lutar contra a enguia. Bom, o Ban só ficou olhando para a enguia, e ela engoliu ele sem grandes problemas. A Yuri acredita que ele fracassou, mas de repente, a enguia começou a se contorcer, e nós descobrimos que o Ban fez isso de propósito para ele poder cortar a enguia por dentro com aquela espada. Então, ele foi cuspido por ela, e ele correu em direção à esfera. Mas, quando ele chega nela e tenta cortar a esfera, ela não corta. E ele fica sem entender, já que essa espada era para cortar qualquer coisa. O Hiram, por outro lado, diz que o teste ainda nem começou. E a enguia começou a ficar muito estranha, e ele continuou tentando cortar a esfera. Os dois mandaram ele correr, mas o parceiro da Yuri fala para ele pedir a ajuda da espada. E quando ele pede, ela de fato ajuda nessa hora. Apareceu uma mulher, e ela fala que de fato vai o ajudar. A Yuri fica brava, porque ela sempre pediu a ajuda da espada, mas ela nunca ajudou. E ela desconfia que ela ajudou o Ban, porque ele é um homem. E a moça que saiu da espada, diz que é isso mesmo. Ela ajuda porque prefere homens, e eles simplesmente desaparecem nesse momento. Então a Yuri se pergunta, para onde eles foram? E o Hiram, simplesmente diz, que eles foram para o próximo nível. Então a Yuri, vai precisar ir atrás dele, para poder pegar a espada de volta. E nós conseguimos dar uma boa olhada, como é o nível 2. Lá se chama os regulares. O Ban acorda em um campo, com um cubo preto flutuando bem no alto. Ele diz que aqui, eles vão provar serem dignos de continuar subindo a torre. Tem 400 regulares ali, e a regra é simples. Reduzirem esse número para 200. E a partir daqui, todos eles começaram a se caçar. O Ban, coitado, já começou na merda, com um cara tentando matar ele. Mas esse cara morreu levando flechadas. Nós vemos quem fez isso. Só que esse arqueiro não durou muito tempo, porque ele acabou levando um tiro de um cara de sniper. E esse cara estava prestes a matar o Ban também. Mas um outro cara, gigante, um monstro, pegou ele e jogou ele para trás. Depois disso, tiveram mais brigas, incluindo esse personagem que nós ainda não sabemos o nome. Ele estava enfrentando esse vermelhão. E o Ban deu de frente com mais um regular, que era muito estranho e estava quietão. Mas pro azar dele, logo em seguida ele ficou prensado no meio de três regulares, sem poder fazer muita coisa. E o primeiro episódio é finalizado com essa dúvida no ar. Tower of God é um anime que no começo é bem parado, mas que com o passar dos episódios, as coisas vão melhorando muito. E a nota dele no MyAnimeList é um 7.58. O que vocês acharam dele? Deixem aí nos comentários. Então muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.